Meu Deus do céu, Tiago! Putz, foi mal, te assustei? Tiago do céu! Meu Deus do céu, Tiago! Que raiva de você! Desculpa, desculpa. Bem-vindo ao quarto secreto, Carla Dias. Meu Deus do céu, Tiago! Pode gritar à vontade, porque você tá em outra dimensão. É impossível eles escutarem, não tem como. Você pode pegar uma britadeira aí que não tem como eles escutarem. Está muito longe. Tiago! Então, por experiência própria de outras edições, você não vai entender nada do que eu te disser agora. Você vai ficar... Você não vai entender nada. Só preciso te explicar uma dinâmica básica deste quarto secreto. E é sobre esta televisãozinha aqui, em que eu estou. Gigante! Gigante, por sinal. O pay-per-view vai ficar aqui. Ai, Carla, eu tô com raiva de você. Tô muito feliz, não vejo o tempo. Desculpa, tive de te assustar. Nossa, você é muito ator, cara. Você viu, Carla? Obrigada. Eu vou usar isso contra você depois. Mas, olha, eu tive de fazer isso, senão eles não iam acreditar. Senão eles iam achar que era falso e que não sei o quê. Aliás, vocês acham que tudo é falso. Vocês escutam uma martelada e falam, É, pare de dar um falso. É como se não tivesse martelada nos estúdios Globo. Como se tivesse nada acontecendo aqui. Não tem ninguém martelando nada. Mas era só pra dar credibilidade. Que bom que vocês acreditaram.